Ota De bar em bar Puta E que linda dos corações vazios Sua cama é pra guarda-troféus De orgasmos falsos caros de papel De papel Cada cara Mesmo se secreta No armário guardado com solo Mais uma vez Nunca de cara Nunca de cara Puta E que linda dos corações vazios Sua cama é pra guarda-troféus De orgasmos falsos caros de papel De papel Cada cara Mesmo se secreta Mesmo se secreta Nunca de cara 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 ALL DE PABEL De Papel De papel De papel de papel Obrigado.